O sistema Bluetooth é uma mão na roda na hora de dirigir. Com ele, você pode discar e falar ao celular sem se distrair através do sistema VivaVoz do equipamento de som do seu novo Voyage. Além disso, é possível conectar outros dispositivos que disponham dessa tecnologia e escutar MP3 ou podcasts gravados em seu computador. Tudo sem fio. A antena do seu novo Voyage é mais curta e tem um design que proporciona uma boa flexibilidade. Mesmo assim, vale lembrar que determinadas situações são fatais. Retire-a toda vez que submeter seu novo Voyage a um lava-jato que utilize aqueles rolos giratórios ou uma situação de risco. O melhor jeito de se conectar está no manual do rádio. Todo o espaço interno do novo Voyage foi muito bem aproveitado para proporcionar ainda mais comodidade aos seus ocupantes. No lugar do acendedor, somente fornecido como acessório opcional, você encontra uma tomada de 12 volts, onde pode recarregar ou conectar diversos aparelhos. Ele está repleto de porta-objetos para que você tenha tudo sempre à mão. E a luz de cortesia, assim como os para-sóis, possuem iluminação individual, ambos projetados para melhor visualização interior. O uso de acessórios não originais pode ocasionar transtornos, como ruídos excessivos, panes, encaixes imprecisos e ainda comprometer a garantia do seu veículo. Com a ampla linha de acessórios originais Volkswagen Tech instalados na rede Volkswagen, você conta com a garantia Volkswagen e pode rodar tranquilo.